Microfone do entrevistado, hoje é dia 27 de fevereiro de 2005, entrevista com o doutor Aydar. Agora, testando o microfone do entrevistador, 27 de fevereiro de 2005, entrevista com o doutor Aydar. Super 8 em DVD? Você tem essa técnica? Tenho. Caramba, é o primeiro que me diz que faz isso aqui em Ribeirão Preto. O Super 8 para DVD? Perde quantos por cento da nitidez? Perde nada. Não acredito, o Gambarra. Foi feito em São Paulo, ficou uma porcaria, aqui em Ribeirão já procurei. Podemos tentar. Eu vou mostrar para o senhor. Esse cara é um gênio, senhor. Bom, ok, estamos rodando fita. Fique à vontade. Esse esquema dá para contar um pouco dos pais, a origem dos pais. Bom, o meu pai veio ao Brasil do Líbano, Amin Aydar. Popularmente, o nome passou a ser mais conhecido como Aydar. E eu me lembro que ele contava que no navio vieram alguns irmãos, Aydar, alguns primos. E ele se estabeleceu em São Paulo e depois ele encaminhou-se para o comércio, como bom libanês. E casou-se com a minha mãe. Minha mãe era filha de brasileiro, português e alemão. Um dos nomes dela, que eu gosto de incorporar nas minhas assinaturas, quando não oficiais, Grohmann, G-R-O-H-M-A-N-N, um nome importante. Eu procurei na internet, alguns anos atrás, Grohmann, e vi que havia uma fábrica de canivetes, Grohmann. Então, eu mandei uma cartinha em inglês pedindo um brinde, né? Então, eles responderam no inglês, muito ruim. Perfeitamente, mandaremos, desde que você faça o depósito correspondente na conta, canivetes melhores que os suíços. Então, eu tenho muita alegria de lembrar do nome de minha mãe, Catarina Grohmann-Heidar, Catarina com TH. Meu pai veio como adepto da igreja ortodoxa, que é um ramo da igreja católica. Mas ele se transformou em protestante, cristão, presbiteriano. Minha mãe também. E a gente recebeu uma orientação religiosa muito sólida, muito firme, em alguns aspectos, tanto quanto neurotizante, a respeito do pecado, a respeito da guarda do domingo. Mas a inteligência e a lucidez dos meus pais permitiram que a gente se desenvolvesse com... Uma coisa muito importante, estava comentando com o companheiro Bilton, o que ele introduziu na nossa educação foi o gosto pela leitura. Ele tinha uma biblioteca em casa, ele assinava vários livros, com o Geographical Magazine, comprava muitos livros de... Eu me lembro muito bem, hoje eu se encontro no Cebos, enciclopédia internacional de obras célebres, de uma editora chamada Jackson, uns 18 ou 20 volumes, com trechos de todas as grandes obras da literatura até aquela época. Agora há pouco tempo eu estava vendo um filme baseado em um livro de Rudyard Kipling, chamado Kim. Para mim não foi novidade ver aquilo tudo, a gente lia tudo de Kim, de, desculpe, de Rudyard Kipling e outros grandes atores brasileiros. Nós tínhamos em Sorocaba, onde eu fui criado, grande parte da minha vida passamos em Sorocaba, havia uma biblioteca muito boa chamada Gabinete de Leitura Sorocabano. Então, por uma pequena taxa mensal, eu e meus irmãos íamos ali e retirávamos os livros para ler. E o bibliotecário, chamado Luizinho, muito engraçado, dizia assim, vocês vão morrer de tanto ler. E um livro que a gente lia, às vezes, mais do que uma vez, é O Amante de Lei de Chaterley. Porque havia, para os dias de hoje, um romance simples, pífio, mas para aquela época era extremamente pornográfico, erotizante. Outra vez o romance da lá de Chaterley, vou contar para o seu pai, já está até acabado, as folhas já estão desfeitas. Então, nós aprendemos a ler muita coisa, política e literatura. Eu me lembro que, aos 10, 11 anos de idade, no Colégio Estadual Júlio Prestes de Albuquerque, em Sorocaba, houve uma reunião no Salão Nobre para discutir o Dia Pan-Americano. E eu tinha lido no Estado de São Paulo, que era o jornal que meu pai assinava, que a Bolsa do Café, lá nos Estados Unidos, ou em Chicago, tinha dado uma reviravolta e baixado o preço do café e deu um grande prejuízo para o Brasil. Eu estou com 76 anos, naquele tempo eu tinha 11 ou 12, ou menos do que isso. Então, nessa reunião, comemorando o Dia Pan-Americano, eu pedi a palavra e falei. O professor de Geografia chamava-se Arthur Fonseca, dono de uma grande escola em Sorocaba, chamada Organização Sorocabana de Ensino. Eu disse, professor, eu queria fazer uma observação, porque dia pan-americano, se é nascido esse dia, essa data, da declaração do presidente Monroe, que teria dito América para os americanos, naquele tempo em que foi criada essa data, não sei há quantos anos. E eu, então, perguntei, por que o nosso café passou a valer menos? Por que os americanos determinaram isso lá? Por que essa nossa dependência? Quando terminou a reunião, o Arthur Fonseca me chamou e falou, Davi, você para de falar essas coisas, você sabe que nós estamos num regime ditatorial, na Jouturio Vargas, havia uma grande busca de comunistas, né? E dois colegas nossos do colégio naquela época, não era colégio, era escola estadual Júlio Preste de Albuquerque, que teriam sido presos pelo fato de terem sido acusados de comunistas. Então, me aconselhou a não falar mais essas bobagens. Mas eu quero dizer isso no sentido de que meu pai e minha mãe, há uma coisa que me choca muito, é uma lembrança que eu tenho de minha mãe, ela estava chorando na cozinha, e eu cheguei e falei, mamãe, por que a senhora está chorando? Ela falou, pois é, meu filho, os alemães tomaram Paris, os alemães tomaram a França, 1939, 40, né? Eu pensei, por que será que a minha mãe chora por um fato desse? Então, nove filhos nós éramos, nove irmãos. Então, uma mulher que tinha que cuidar de nove crianças, enquanto meu pai, como viajante, né, de vendedor de tecidos, percorria o Brasil, ficava muito tempo fora de casa, era com pouco tempo para ler, para se enfonhar de política, como é que, na simplicidade daquela mulher, ela viu o desastre do fato da França ter sido invadida pelos alemães. Então, me chamou muita atenção e eu fui ler, fui estudar e aprendi muita coisa só por essa simples expressão da minha mãe chorando, porque os alemães estavam dominando Paris. O que mais eu posso dizer? Eu passei a minha parte da infância em Sorocaba, fiz um curso ginásio em São Paulo, depois eu quis fazer medicina, desisti, e por influência de dois amigos, nós éramos evangélicos, presbiterianos, eu era muito religioso, por influência de dois companheiros, eu me lembro do nome deles, Lázaro Lopes de Arruda e Abraão Anderson dos Santos, eles estudavam num colégio que ficou marcada na história da igreja presbiteriana, presbiteriana, colégio José Manuel da Conceição, em Jandira, perto de São Paulo. Lá eles se preparavam para ir ao seminário de Campinas, onde eu estudei quatro anos para ser pastor. Eu me formei ministro presbiteriano, casei-me em janeiro de 1953, e fui para as minhas primeiras igrejas presbiterianas. Fui diretor e pastor de uma igreja, de uma escola em Carangola, no leste de Minas, onde nasceu o meu primeiro filho. Depois fui... Eu achei interessante que quando o concílio se reuniu, o presbitério se reuniu, para decidir onde eu iria no ano seguinte, falaram, vamos mandar você para o centro, mais para o centro. Fiquei todo contente, quem sabe é Belo Horizonte. Mas no linguajar deles, mais para o centro, é mais para o fundo, mais para o interior. Então me mandaram para uma cidadezinha chamada Conceição de Ipanema. Quando eu fui lá, eu pensei que comigo, eu tinha vindo para São Paulo para apresentar meu primeiro filho aos pais, aos meus pais, aos pais da minha mulher. O que essa minha mulher vai dizer quando chegar aqui? E foi uma tragédia. Quando eu cheguei lá, chegamos à noite, e o próprio povo dizia, a luz elétrica aqui em Conceição de Ipanema é tão ruim que eles penduram os tomates nos postes para dizer que são lâmpadas, porque ficava aquele avermelhado tão pálido. E passamos lá um ano. Mas aí houve um caso interessante. A minha mãe tinha morrido, ela morreu um ano antes de eu me formar pastor prediteriano. prediteriano. No ano seguinte, eu me casei, fui para as primeiras igrejas. No segundo ano de pastor, de ministro prediteriano, meu pai me ligou, ou me escreveu, dizendo que gostaria que eu voltasse para Sorocaba para fazer medicina. Ele sabia que eu tinha tido, antes de ir para o seminário de Campinas, eu tinha tido vontade de ser médico. Você vem para Sorocaba, ajuda a tomar conta das três irmãs. Nós éramos, somos, éramos seis homens e três mulheres. As três mulheres, as mais novas. Elas eram meninas, né? Você vem, ajuda a tomar conta das crianças, e eu ajudo você a fazer o estudo de medicina. Então, eu fui para Sorocaba, continuei como pastor. E como, para repetir uma piada mais velha do que eu, a gente quase não via televisão, então, durante o curso de medicina, eu tive três filhos, né? Os colegas diziam, ô, Davi, tenha paciência, rapaz, você... Eu falei, o que vai fazer? Bom, tive esses três filhos lá. Eu tenho seis filhos, né? O Marcos, o mais velho, o jornalista da Globo, há muitos anos. O Davi é professor, doutor, lá em Manaus. Ele que fez uma famosa reportagem, que está saindo agora em DVD, a respeito das abelhas africanas, né? Ele se doutorou, é... Teve o grau de mestre de doutor sob orientação do doutor Kerr, do doutor Warwick Kerr. Há um episódio interessante na vida do doutor Kerr. Ele foi preso, né? Depois não vamos falar dessas prisões. Acho que foi em 60, junto com o Guilherme, o professor Guilherme Carimundo, em 68, por aí. 69, Simões, né? É. Então, o Kerr falou que começou a conversar muito com o tenente lá, com o interrogador. Aí o interrogador falou, é bom você ficar quieto, Kerr, porque daqui a pouco eu vou acabar me aliando a você. Você tem uma maneira... É uma passagem no Novo Testamento, na Bíblia, muito interessante. Paulo, o apóstolo Paulo, né? Também foi preso e perante o representante do governo de Roma, ele fez um discurso justificando por que ele agia daquela maneira. E o interrogador também falou, se calhe a boca, porque daqui a pouco eu vou me tornar um cristão também. É uma passagem interessante da Bíblia, muito significativa. Então, eu fiquei em Sorocaba fazendo medicina, e como eu não tinha condições de pagar a residência, saindo do curso de medicina, eu fui para um hospital evangélico em Rio Verde, em Goiás, sul-oeste de Goiás. Hospital bom, mantido por missões evangélicas presbiterianas, com um bom nível de ensino, de atendimento. E fiquei três anos lá, onde eu aprendi a minha profissão médica, além dos seis anos tradicionais. Então, você veja bem, eu me formei médico em 60, e fiquei em 61, 62 e 63 em Rio Verde. Foram os anos de ouro do sonho brasileiro de uma pátria socialista com banda de música e flores. Então, nós nos reuníamos, havia um oficial do Exército, que era adepto da conquista do socialismo, pela força da ideia, não com a arma, Tenente Ferreira. E nós nos reuníamos, nós nos agrupávamos para discutir, e o único partido formado, na época que havia no local, embora clandestino, era o PCzão, o Partido Comunista. Nós tínhamos alguns amigos comunistas, nós nos reuníamos, discutíamos, e tínhamos até a liberdade de fazer um programa de alto-falante, semanal, chamado O Povo Quer Saber. E nós, então, gritávamos no microfone, O Povo Quer Saber, por que razão o café é assim, por que razão o João Goulart não consegue fazer as reformas. Era uma coisa mesmo escancarada. E fazíamos as famosas reuniões dos grupos de onze. O Brizola falava, olha, o jogo de futebol tem onze jogadores, é um número bom, é um número simbólico, vamos fazer grupos de onze companheiros para nos reunir. Ele falava isso na televisão, falava no rádio, não era nada de clandestino. E nós nos reuníamos. Me lembro que um dos companheiros era um alfaiate. Bom, eu fiquei, eu era tido lá nesse hospital evangélico, eu era pastor também. Nesse tempo eu também pregava, ajudava na pregação do evangelho na igreja presbiteriana de Rio Verde. E pela minha maneira de falar, de pregar, um dos médicos que vinham dos Estados Unidos fazer estágio no hospital evangélico de Rio Verde, um recém-formado, ele mandou um relatório e ele me deu para ler, dizendo que o hospital era tão interessante que em seus quadros há um médico que é pastor e que prega o comunismo abertamente, nos púlpitos e nas praças. Falei, escuta, André, André, você vai mandar isso? Eu vou, é uma coisa interessante. É um bom exemplo para os americanos saber que há um... Mas isso aqui, companheiro, não é comunismo, isso é pregação do evangelho. Quando chegou 63 para 64, 64, eu me mudei de Rio Verde, deixei, eu trabalhava em Rio Verde como assalariado do hospital. Mas eu tive uma oportunidade de me mudar para Jataí, um pouco mais para o leste, em direção ao Mato Grosso, onde montamos um hospital, eu e um colega montamos um hospital e ainda foi em 64. Nós nos mudamos para lá, 63, 64. Então, havia essa liberdade de palavra, né? O bispo da cidade era um italiano de origem americana, ou americano de origem italiana. O padre, chamado Padre Tiago, muito bom. E aí,